Ei, você! Perdedor! Se tem a intenção de se chamar de Shinobi, esqueça esses estúpidos festejos, são lamentáveis. Um perdedor sempre será um perdedor. Sendo como se sente, acredite! Mas as regras dizem que todas as lutas devem ser oficiais numa partida. Renata, eu dou minha palavra! Juro que vencerei! Nossa, Tchoti, sorte que eu não sou você. Ainda sobraram alguns caras bem durões. Eu não tô me sentindo bem. Sabe que se vencer, vou levá-lo pra comer churrasco. Ei, você! O que faz aqui sozinho? Não se preocupe. Se as coisas ficarem feias, pararemos a luta, como fizemos com a Renata. Está bem? E você com isso? É isso aí! Dessa vez vão te escolher, Lee. Você está pronto? Você parece um cara legal. Gosto de você. Bom, não me leve a mal. Eu não gosto de você! Eu já esperei tanto, que não me interessa. Espero que seja o último. O que ele tem? Salvo de novo! Chega! Se pra ser o último, seria o próximo. Apliquei o princípio que diz que às vezes a melhor maneira de conseguir alguma coisa é deixar de desejá-la. Está vendo aquela cabaça que o Gara está carregando? Cuidado! Tem alguma coisa estranha dela. Ele só imagina o que tem na cabaça? Espero que o Lee fique bem. Ele tem os pés rápidos, mas o chute não é tão bom. Errado! Eu sabia que cedo ou tarde nos enfrentaríamos. E que bom que é cedo! Lee é mais forte do que pensa. Você não tem ideia! Fique alerta, Lee. Comece! Um chute usando areia, hã? Como ele faz isso? Não mexeu nenhum dedo! Espero que não tenha acabado. Não tivemos bastante. Sanga. Ele só está usando taijutsu. Será que ele não vê que não vai funcionar? O Lee não tem nenhuma habilidade com ninjutsu ou genjutsu. Está brincando. Acabou. Vai lá, Lee. Acaba com ele. É isso aí. Por favor, acha mesmo que poderá passar pela defesa do Gara só se defendendo de um par de pesos? Gai, você é demais. Eu não posso acreditar. O Gara está perigo. Impossível. Isso, Lee! Deixe o poder da juventude explodir! Lee, você pegou ele! Isso é incrível. Ele se encapsulou com areia, hã? As coisas vão ficar feias. Parece um escudo feito de areia. Os golpes e chutes do Lee, nenhum acertou ele! Não. É como se ele usasse uma armadura. Esse cara é demais! Agora ele tem uma armadura? Não tem nenhum bruto fraco? Mas talvez se eu o levantar do chão, afastá-lo da areia e golpeá-lo por baixo com a Lotus. Isso prova que o Gara está sentindo a pressão. Se não, jamais teria chegado ao ponto da armadura. Bom, o que está esperando? Tá, você pediu! Lótus primária! Incrível! Ele conseguiu! Ele está... Ele não está morto, está? O que? Mas o que? O que? Como ele fez isso? Quando você fechou os olhos para rezar. Ai, não, é... Então aconteceu como eu pensava. Corre, Lee! O Gara só está brincando com ele. Muito bem, garotos. Continuem! Querem correr mais duzentas voltas? Eu sei... Não tem jeito de alguém que não consegue fazer um ninjutsu se tornar um ninja. Então esse é o garoto sem talento de quem eu tanto ouvi falar. É, ele me lembra um pouco alguém. Mas você não desistiu, não é? Continuou treinando o seu péssimo taijutsu. 413, 414, 415... Eu volto mais tarde. Você enfocou tudo em seu taijutsu. Eu quero ser uma grande e poderosa ninja para seguir os passos da legendária Kunoichi de Sunari. Quero mostrar ao mundo que sou um excelente ninja também. Mesmo sem usar nenhum ninjutsu ou genjutsu. É doloroso, Eliá. Por que ele não desiste? Lee. Verdade ou não, você nunca deu ouvidos a eles. Nunca desistiu. Que bem você acha que isso fará? Pobre garoto. O Gara brincará até que ele peça misericórdia. 1119, 1120, 1000 e... Li. Já está descansando? O que foi, Gai-sensei? Mas tem um dom. Que Neji jamais terá. Não é chamativo, mas talvez o mais importante... Você tem o dom da perseverança. Isso o torna um gênio também. É, seu esforço não faz o menor sentido. Se você não acredita em si mesmo. Eu não sei se vou conseguir. Às vezes parece que nada tem sentido para mim. Sabe, Li, não somos tão diferentes, você e eu. Fala das sobrancelhas. O quê? Foi um perdedor? Ah, é claro. Mas eu consegui ser igual a qualquer outro ninja até Kakashi. Não deixe que nada e nem ninguém desvie você do caminho que traçou e continue nele até o final. Sim, senhor. Não pode continuar. Passe-lhe desistir antes que acabe o amor. A Lótus Aldeia da Folha floresce duas vezes. Eu já ouvi isso antes. O Li está sorrindo. Está correndo para sobreviver, mas está sorrindo. É. Agora é a vez do Gara começar a correr. O Li me disse isso. Sakura, a Lótus Aldeia da Folha floresce duas vezes. Não, Gaio, você não fez isso. Fiz, Kakashi, eu fiz. Então quantos dos portões internos ele pode abrir agora? Cinco portões. Existem portões dentro da rede do... É o portão da abertura. O portão do descanso, da vida, da dor, de fechamento, da alegria, da tristeza e o portão da morte. E a Lótus ocupe? O portão da vida. É onde está a Lótus ocupe. Para abrir os oito portões, você consegue maior poder, além do Hokage. O único inconveniente é que... Você morre. Muito bem, Li. Eu vou te ensinar uma nova técnica. Então preste atenção. Muito bem, já chega. Legal, legal. Ki-ye. Meiji. Sasuke. E... Da recente seis, por favor, faça com que isso funcione. É agora ou nunca. Pra você que ele mantém o caminho ninja. E o portão? O portão da vida, abra! Ele abriu o terceiro portão. O portão da vida. Agora vai atacar. O quarto portão. O portão da dor. Está mais veloz do que nunca. Faz, Togara. Mas o que aconteceu com ele? Eles vão sumir. Minha armadura. Não resistirá a esse ataque. Os músculos dele estão rasgando. Você não é tão durão? Mais um e já vai acabar. O quinto portão. O portão do feijamento. Está vendo o que te espera? A armadura não vai resistir. Agora, pra acabar! Otos Oculta! Acabou? Incrível. Amorteceu a caída ao converter a cabaça em areia. Paixão de areia! Agora morra! Por que salvá-lo? Aprova, Tio Nin. Você vai ficar orgulhoso de mim, Gai-sensei. Ele é meu aluno. E também é muito valioso pra mim. É valioso pra ele? Um aluno? Este é um sentimento que o Gaara sequer pode entender. Eu desisto. O que? Ele desiste? Mas é muito tarde pro Li. Depois de tudo aquilo, não conseguiria se mexer. Muito menos se levantar. Li. Li. Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Você já provou. O vencedor é Gaara. Li. Sakura, há momentos em que palavras de compaixão só pioram as coisas. Naruto. Não posso acreditar. O Li pediu pra ele, seu brancelhudo. Poderia vir comigo? Enfrentará uma longa e difícil reabilitação. O braço esquerdo e a perna esquerda sofreram um dano mais severo. Sinto muito. Eu sei o quanto significa para os dois. Mas ele não voltará a lutar. Seus dias como o Shinobi acabaram. Foi tudo minha culpa. Eu devia ter parado ele. Não. Impossível. Eu não podia suportar ver você. Eu queria que conseguisse seu objetivo. É fácil pra você dizer que acabou. E conta sobrancelhudo o que ele vai fazer agora. Já chega, Naruto. Ele estava tão obcecado nesse objetivo que sacrificou seu corpo e seu futuro para alcançá-lo. Ele não pensava apenas em Sasuke e Neiji. Pensava em você também. Seja digno do sacrifício dele. Ele arriscou tudo na esperança de enfrentar você em combate. Lee, você não entendeu. Até o final. Guy. O que eu disse antes foi sem intenção. Foi um completo idiota. Vamos subir. Não podem começar a próxima luta se ficarmos aqui. Então, vamos. Vamos. Amém. Amém.